Ha, ha, ha! Olha só esse joguinho, é muito da hora! Nossa, eu tô matando todo mundo, Free Fire, eu sou muito bom! Nossa, nossa! Ahn? Pera, olha só, parece que eu vi aqui que tem um kit pra comprar! Kit demais, eu preciso ter, eu preciso... Ué, peraí, mas precisa de senha de cartão? Hum, pera, pera, já sei, eu acho que eu vou pegar o do meu pai e vou colocar aqui e vou comprar esse kit completo! Eu acho que ele não vai nem perceber, nem é tão caro, é só R$1.999, peraí, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver qual que é a senha... Ah, aqui, agora é só colocar... Pronto, comprei, agora eu posso jogar porque eu tô full! Ai, ai, tô chegando aqui em casa, finalmente, aqui eu vou estacionar na minha incrível moto e... Hã? Peraí, acabei de receber uma notificação do Nubank? Ah, a minha conta bancária acabou de ser acessada! Compra efetuada... Ahn? Droga! Certeza que foi aquele meu filho? Filho! Ah, papai, 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 eu sou muito bom no Free Fire, acredita? Eu posso entrar no campeonato e ganhar de todo mundo porque eu comprei o super kit dofu! Olha só, toma essa! Toma, toma, toma! Você comprou coisa no meu cartão de crédito, quem te deu permissão pra fazer essa porcaria, hein? Que cartão? Aquele que tava em cima da sua extrapidinha? Esse daqui mesmo, ó, você comprou aqui uma compra super cara ainda por cima! Ah, não sabia que era seu, eu achei que sei lá, né? Ah, papai, eu tenho problema, você é um amigo meu filhão! Não, 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 não! Você não sabia que era meu! Então você é um imbecil, filho! Porque só mora eu e você nessa casa, seu bestinha! Você tá achando que vai me enganar com isso? Olha só, eu tô cansado de você! Eu vou ligar agora pra tia Alequina e agora ela vai ser seu babá! Eu não quero mais ficar cuidando de criança e sendo roubado, não! Eu prefiro ser roubado... Eu prefiro ser roubado! Eu prefiro ser roubado por babá Do que por meu filho Ah, meu Deus, não, não Agora estou na casa, papai Alô, Arlequina, Arlequina Tá me ouvindo, Arlequina? Tô, meu amor Tá no viva voz aqui, pro bebê ouvir, olha só Eu quero agora, Arlequina Que você venha aqui na minha casa Pra você começar o seu trabalho de babá Pra cuidar dessa praga que eu chamo de filho Graças a Deus você quis me contratar Estou chegando Tá bom, o pagamento vai ser adiantado Vem Você odeia ela, filho? Ela já chegou, ela já chegou Vem cá, vamos falar com a tia Pode vir, entra aí, entra aí Vem cá, filho, vem cá, filho Eu atropelei o texugo Olha, Arlequina, valeu pelo carro Agora cuida dessa praga aí Pode usar, meu amor Olha só, calma, calma, calma Vamos ficar com a tia Arlequina Eu preciso de procurar Besouros Vem cá Ó, besouro Olha só, eu só comprei um negocinho Com o cartão de crédito dele E ele sentou Meu amigo, meu amor O Hulk O Hulk, ele vai ajudar a gente? Ai, eu já sei, senhora Arlequina A gente pode fazer uma armadilha pro meu pai Sim Ele gosta de vir bem aqui, ó Na turminha do bigode Onde os homens se encontram E é aqui que a gente vai trollar ele Ele vai vir nesse bar, entra comigo aqui Olha quem tá aqui já O Hulk Caraca, que condição forte Ele apareceu aqui Ele entrou lá atrás dele Vamos lá atrás dele Aqui, olha, ele tá bebendo no bar Eu quero cinco litros de uísque Renness e Jack Daniels de maçã Igual ao que eu vou comprar na BGS Você não quer não Esse lugar aqui é pra roubar A tia tá com você Mas só pode estar acompanhado nesse lugar Hulk Vou ter que empurrar esse balcão, hein Eu vou empurrar o balcão, hein Calma aí, calma aí Calma aí, Hulk Hulk, você acelera Arlequina? Oi Lembra aquela vez que eu te dei um favor? Agora eu preciso cobrar ele agora Ah, lembro Ah, o que que você quer? Eu preciso que você dê um jeito no pai dessa criança Oi, Hulk Você sabe que eu jogo no outro lado, né? No pai dele não vai dar pra dar um jeito, não Não, é só você explodir o carro dele Ah, ele não tem carro, Homem-Aranha Ele só tem moto, é Ai, meu Deus Eu quero fazer uma armadilha pro meu pai E deixar ele na frente pra ele aprender a dar valor e o filho querido que ele tem Tá bom Você vai conseguir uma eraplica? E eu vou falar que você é cheiro, seu Hulk Você tem um cabeçom Que tem muita fé Uma boa Eu tenho uma grade aqui na minha barriga É só fazer assim, ó Não, já entrou Caramba, meu pai é uma grade Eu não tenho essas grades Vamos agora, vamos agora Fazer uma armadilha pra ele Nós três Família perfeita A moto dele tá ali Ele tá ali no outro lado da rua Baixa, 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 baixa Baixa, baixa, baixa Ele vai perceber Olha Aquela ali é a moto dele Você ainda quer que eu trole a moto dele e depois prenda ele numa jaula? Ah, ele ficaria muito aprendizado com isso Eu não sei Eu acho que ele sortaria depois de... Sei lá Nossa, o que que ele tá aí, filho? Bebê, o que que ele tá ouvindo fazer esse lugar aqui? Eu não sei Por que que ele tá fazendo aquele jeito? Live show Ah, eu preciso ficar preocupado com a minha mãe Eu já trabalhei aqui Olha Vamos lá, vamos botar ele numa jaula Vamos, vamos A jaula do inferno, toma Ah, matei seu pai, tchau Ei, não, papai Eu coloquei ele numa jaula, papai Papai, você tá bem? Não Eu vou pra ele numa jaula 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 Ele vai acordar com a sua mãe Com certeza Ele é infinito Ele vai, ele vai acordar assim Olha, jaula, tá nascendo Ai, rapaz Ai, coloca ele na jaula Que ele acorda, te aletina Tá, 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 tá flutuando Ai, alguém me ajuda Por favor Eu tinha desmaiado Agora eu tô aqui Papai, eu vou pra você aprender A não contratar a mamãe Pra cuidar de mim Deixar eu andar com a mamãe A hora que eu quiser Ah, vai pra casa do cara